Mano esse escudo assim, o padrão dos bichos é chato Eu acho ele chato Eita Acho que eu fui de F ali Olha o tubarão aqui Tubarão? Cuidado Bora Acho que eu morri pro tubarão mano Tubarão Ganhei Respeita Salve 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 meu mano Beleza Opa Tamo junto É nóis mano Valeu trampo Salve mano Boa 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 Tô quase pegando aqui tropa Eu vou liberar essa linha Block Dash Vamos lá vamos lá Fica só platina aqui rapidão Código 26 Código 26 61 17 galera 6 6 6 6 6 6 6 6 6 salve mito beleza manai tirei não mano foi não ligar aqui agora tá bom é o king obrigado pelo ret me mandou muito a equipe quanto mais é que você mandar toda a live ajuda bastante canal a rede melhor também vai subindo de nível é tipo toda lá e você consegue mandar um time aí você vai fazendo atenção vai cumprindo vai subindo não vai e a outra pensa consegui ganhar essa daqui mano acho que já dá bom FLPBK Zin rei dos Gifalú eu tô no nível 9 de menos mano essa fase é muito chata né fazer o que né King edit falou eu no 3 vai morri tá não mano aqui pra mim você tá no 1 ainda mano FLPBK Zin rei dos Gifalú eu tô juntando gema para colocar sua tag beleza tamo junto mano qual o nome o nome na vida real é Barney mano Barney King edit falou eu também vou junta para coloca ah poxa dois só não é uma mãozada FPLPBK Zin rei dos Gifalú vou caçar uns baú para mandar para você beleza beleza mano King edit falou como sob membro Vai daqui, infeliz, ai, infeliz, ai, não, não, ai, não, não, caralho, o negócio caiu em cima de mim, mano, ai, 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 subi mesmo, mano, toda vez que você mandar o membro, aí você vai aumentando o membro, aí você vai cumprir as missão, quando você clicar no membro lá, tem as missãozinhas, deixar o like, mandar presente, tudo isso aumentando o ponto, mas você vai subindo o membro, ai, 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 alventinha, pô, acho que deu pra pegar o platino, hein, tropa, ai, tropinho, tem que respeitar a lenda, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo,